Salve, salve amantes da natureza! Eu sou o biólogo Tomás Giroto e você está no meu canal do Bicho Paulistano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte o que é que está acontecendo com a minha ave que ela está cheia, olha, de pontinhos brancos o que será que é isso? Mas antes, roda a vinheta! Mas antes da gente falar disso, eu quero que você apoie o meu trabalho não é me dando dinheiro não, você viu, ele até se exaltou a gente não precisa pedir dinheiro, a gente pede para que você deixe a sua inscrição deixe a sua curtida, aperta o sininho aí para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? E vamos esclarecer essa dúvida, porque é que as aves podem ficar aí, olha cheia desses pontinhos brancos, está dando para ver legal aqui em Steve, você está cheio! Isso daqui nada mais são do que, olha só, as penas que estão nascendo do bichinho olha aqui que legal, se a gente pega um pontinho desses branquinhos aqui e dá uma coçadinha assim, dá uma esfareladinha a gente vai ver que ele sai, olha aqui, olha esse aqui, olha aqui na minha mão olha o aparelhinho, está vendo? E dentro, dentro desse canhãozinho está a pena, pois é, é que a gente costuma ver a pena que os bichos trocam quando ela é desse tamanho aqui, né? No caso, essa é uma pena da asa do Steve, uma pena de asa, né? Você gosta da sua própria pena aquela de volta? Vamos ver se consegue colocar aqui na cabeça Olha que bonito que ficou, parecendo um Pokémon agora Mas a maioria das penas que o animal tem, né? O corpo é revestido por diversas penas A maioria são pequenininhas, assim como essa daqui Então a gente não percebe tanto Portanto, quando essas peninhas pequenininhas aparecem aqui na cabeça da ave, olha só Elas ficam com esse aspecto De que, olha Elas ficam com esse aspecto, olha só De que ele está aí cheio de coisinhas brancas, né? Fica um negócio até meio estranho Mas se você for ver, por aqui, olha E aí, cara Olha só Quanta pena Mas olha que bacana aqui, olha Olha quanta pena novinha aqui Que coisa linda Cheio de canhãozinho Vamos mostrar mais um aqui, olha Olha, esses dois aqui, bem bonitinhos A gente vem aqui Esfarela Está vendo? Esfarelei E aí dentro Tem penas novas Isso não machuca nada O animal, tá? É natural O que acontece às vezes É da pena quebrar E aí você vai ver que tem uma pena fora do lugar E tem sangue no recinto Isso é normal Apenas a base delas, né? Essa parte que está mais aqui É... Na base mesmo Da asa do animal Essa parte Ela é mais irrigada Então Pode acontecer de quebrar A pena sim Aí vale a pena você levar No veterinário de exóticos Para ver o que faz Tá certo? Esperamos que você tenha gostado Desse vídeo Um vídeo curto, né? Tem mais vídeos Sobre o Lores Bailarino E tem o Instagram dele também Que é Lores Bebezinho Vale muito a pena Você seguir ele lá Afinal de contas Ele também divulga Brincos com as penas Essas penas aí Que caem dele A gente faz uns brincos artesanais Tem também uns quadros Que quem faz é o meu pai Enfim Bastante coisa bacana aí Na loja do bicho paulistano Né? É vendida na loja Mas quem faz propaganda sempre É o Lores Bebezinho Ele que é o nosso modelo Tá bom, pessoal? Então, já falei demais Inscreva-se no meu canal Para ajudar Apoie meu trabalho Deixando aí a sua curtida Toca o sininho Para não perder nenhum vídeo Né, Steve? Você fez até o barulho do sininho Então agora Eu já posso encerrar esse vídeo Eu sou o Tomás Giroto Bicho Paulistano Tchau, tchau Minha galera animal E não se preocupe Se sua ave estiver cheia De coisinhas brancas Aqui assim São só as peninhas nascendo E não se preocupe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto